A culpa é toda sua. Você que fica tirando essas coisas lá pra cima. Agora é você que vai arrumar. Minha culpa, minha culpa. A mãe e o pai saíram e agora quem vai ter que arrumar a culpa é você. Você, você é mais alto, daí você consegue chegar lá, olha. Toda vez, toda vez. Não, eu boto a escadinha e você arruma. Não, você arruma. Eu fico olhando aqui pra falar não onde que tá, vai. Então o sofá, você que vai arrumar depois, que eu não vou arrumar não. Tá bom. Vou colocar a escada aqui. Pera, primeiro posso arrumar aqui. O que você tá comendo? Nada. Eu quero. Eu não tenho nada. Eu também tô com fome, coelhita. Mas eu não tenho nada. Eu ouvi você comendo. Foi impressão sua, foram seus ouvidos, deve tá sujo. Que? Tá engraçado aqui, não, nada. Deixa eu botar aqui. Pra ver aqui, ó. Tá pronto, tá bom assim agora, tá bom? Tá bom. Agora bota lá em cima, Laura, bota a escada. Aqui assim, tá bom? Isso. Será que já dá? Mais um, mais um. Vai lá você, vai lá você, vai. Não, vai. Eu tenho medo de altura. Mais um, isso. Aí agora tenta botar o vidro. Pera, pera. Tenta botar o vidro, tá bem do lado. Eu acho que não alcanço, coelhita. Vai, sobe a escada toda. Ai, você vai cair, cuidado. Vou ficar aqui, qualquer coisa eu te pego. Ah, arrumou, boa. Aí. Muito bem. Viu? Eu disse que você conseguiria. Agora deixa eu botar esses sofás aqui. Olha. Eu passei paninha aqui no chão. Eu acho que ficou tudo lambuzado ainda. Porque alguém, não vou falar quem... Não me pôde direito. Derrubou suco aqui, né? Eu não derrubei. Quem derrubou suco foi você. Foi você. Derrubou suco, manchou todo o chão. Ficou todo sujo e lambuzado. Ficou todo suco e gulgul. Tá, eu derrubei. Mas foi porque você estava implicando comigo. Não estava nada. Estava sim. Não estava. Mas você sabe que toda vez que a mamãe sai, ela contrata uma baba nova, né? Sim, olha. Vamos ver o que vai ser aqui hoje então. Não chegou ninguém ainda? Pois é. Acho que a baba está atrasada. Eu acredito que é uma muito boazinha, né, coitada? Que ela faça lanche pra gente. Pode ser uma princesa, por favor. Você sabe quem? Sabe quem? Podia ser a princesa Rapunzel. Vamos poder fazer massagem no cabelo dela e dar muito beijo nela. Ei, por que massagem em mim você não faz? Porque o seu cabelo não é tão comprido. É comprido, amor. É longão. Dá pra mim até bater cabelo. Bate cabelo, bate cabelo, bate cabelo. Não, eu não vou. Eu não vou. Você é muito chata comigo. Eu só faço carinho. Quem faz carinho? Ah, mas eu chuto que a babá de hoje vai ser... É, a mamãe nunca contrata alguém que a gente gosta, né? É, é. Então, eu não sei quem pode ser. Ei, você tem mais vidro? Tem vidro quebrado aqui, olha. Eu tenho. Botam aí. Quem que será que quebrou, né? Quem que será, né? Você fica pegando uma arma, atirando tudo pro outro, assim, pum, 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 pum. Você que quebrou isso aqui, não foi eu, não? Foi você. Eu tenho culpa em que você é ruim de mira? Eu tenho culpa? Eu tenho culpa em que você é ruim de mira? Eu sou bom de mira, você que é ruim de mira. Não é nada. É sim, coelho. Então você para de falar assim de mim. Não. Não. Já parou de encher minha paciência hoje? Não. Tá esgotando. Já parei. Faz bafinho no meu rosto aqui, quero ver. O que você tá comendo? Uh-uh. Né, que eu vou sentir o cheirinho. Uh-uh. Vem aqui, coelho, tá? Eu não tô brincando. Uh-uh. Ah, é? Você não vai dividir comigo? Uh-uh. Então, eu vou pegar aquele chocolate que eu comprei pra mim ontem e não vou te dar também. Pode ficar, porque o que eu tô comendo aqui é Nutella. Oh. Essa é a minha Nutella que eu comprei ontem. Ah, é a sua? É. Me devolve. Não. Coelho, tá? Me devolve. Não, sai fora, é minha. Me devolve. É meu. Vou belichar a sua bochecha. Não, minha bochecha não. Eu vou belichar a sua bochecha. Sai fora, ou... Vou pegar a minha chave de volta. Sai fora. Me deixa em paz. Eu vou contar pra mamãe e pro papai. Ué. Razorzinho? Razorzinho. Razorzinho. Não tem graça. Eu não gosto de brincar disso. Eu odeio... Gueleta. Gueleta, Gueleta, Gueleta. Gueleta. Oh, oh, oh. Gueleta, Gueleta. O que foi? Onde é que você foi? Por que você foi lá embaixo? Eu pensei que sentindo pra lá eu te perdi de vista. Quando eu fui lá me procurar você, adivinha? A Babanova chegou. Sério? Que legal. Vamos lá conhecer ela. Não, 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 não. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Por quê? Mas ela deve ser legal. Você não vai gostar de conhecer ela. Você não vai gostar mesmo nem um pouquinho de conhecer ela. Por quê? Quem é a Babanova? Bom, já que você tá tão curiosa assim, vai lá ver então. Mas eu que não vou com você. Mas agora eu tô com medo. Tá com medo? Tá com medinho, ué? Tô. Tá com medinho, ué? Ai, 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 vou chamar mamãe. Ah, para, eu tenho medo. Ai, vai ter que, vai ter que chamar mamãezinha, vai. Para com isso. Para. Isso não tem graça. Não, é que eu não deixo lá embaixo. Se você descer comigo eu te dou Nutella. Você disse Nutella? É. Você disse chocolate pra mim? Mas se você tiver mentira, eu não tiver babá, eu vou... Primeira Nutella, primeira Nutella. Eu vou ficar muito brava com você. Primeira Nutella. É, eu quero ser. Vamos. Tá meio vazio isso daqui. Vamos logo. Eu disse que eu te daria Nutella, não disse quanto. Ah, eu vou... É a Pig! É a Pig! Ai, por que por isso aqui? Corre muito, corre muito, corre muito. É a Pig, o senhorzinho. Nossa, a gente precisa descer lá pra pegar o negócio. Ai, corre. Ela tá indo, correndo. Para com ela, eu tô com medo, eu tô com medo. Pera. Onde que passa aqui, meu Deus do céu? Entra logo você no cá. Coelha. Cadê ela? Vamos lá. Ela tá botando. Ela tá botando. Ai, Pig, não, não. É a Pig. Eu tô aqui, entra aqui, Correta. Mamãe é doida, mamãe é doida. Entra aqui, entra aqui. A gente tem que ir lá, o senhorzinho, pra pegar a arma da mamãe do papai. Espera, espera, espera. Olha, a gente tem que ter um jeito de descer por aqui, então. Ei, calma aí, acabei de lembrar de uma coisa. O quê? Eu acho que ainda sobraram algumas escadas comigo. Tenta botar aqui, olha. Se você conseguir colocar aqui, vai ser muito mais fácil pra sair e voltar aqui no quarto. É, mas é perigoso, né? Eu tenho medo de altura e medo de cair. Eu acho que é perigoso. Olha, olha, olha. Olha ali embaixo também. Olha ali, olha ali, olha ali. Ela tá vindo a gente, ela tá vindo a gente, Correta. Tem uma Pig ali embaixo. Ela tá olhando pra você. Distraí-la. Pig feia, Pig feia, Pig feia, Pig feia, Pig feia. É pra distrair, não é pra chamar atenção. Ah, tá. É pra distrair? Cadê a Pig? Ó, meu Deus, cadê a Pig? Nossa Senhora, aonde está a Pig? Olha, tem um Pig ali. Coelita, Coelita. Oi. Tô conseguindo colocar, olha aqui, vem cá pra você ver. Vai, corre então, vai, vai, vai. Mas falta um pouquinho ainda, pera. Aí tá muito alto. Ah, 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 não vai dar certo. Não desce não, não desce não. Não vai dar certo, Azuzinho, a gente vai ter que despistar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, pra despistar ela. Fica no cantinho aqui assim, ó. Eu preciso do meu coelhinho. Meu coelhinho vai me proteger. Pega ele então. Ela vai me proteger, meu coelhinho. Ela tá ali, ela tá ali ainda. Não se mexe aí, fica aí. Cadê a Pig? Oh, meu Deus, cadê a Pig? Oh, meu Deus, cadê a Pig? Azuzinho, terminou? Pera aí, tá quase. Vai logo. Pera aí, minha mãe. Não é tão fácil assim como você imagina, não. Uhum. Consegui, consegui. Hum, boa. Ai, ela não pode me ver. Ai, Azuzinho. Pera, pera. Vou te chamar a atenção dela, coelhinho. Espera. Corre. A Pig não pega ninguém. Só pega cocô de neném. A Pig. Ei. Ele tá aqui, tem o primo dela aqui também. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu desci, Azuzinho. Corre agora. Corre pro outro lado. Corre pro outro lado. Tem mais Pig. Tem mais Pig. Ai, minha perninha. Dá, dói. Você vai acabar com a perna. Ai, tadinho de mim. Corre. Corre, corre. Pistou ela, pera. Mamãe colocou no armário muito alto, Azuzinho. Pega ali. Pega pra mim também, pega pra mim também. Pega pra gente. Eu não alcanço. Mas eu sou menor que você. Droga. Espera. Ui. Cadê? Ela trocou? Acho que ela trocou. Ah, tá aqui. Achei, achei. Tá nesse aqui mais baixo. Não tá no alto, não. Uau. Nossa, Azuzinho. Pega dois dois. Pega dois dois. Pega dois dois. Pega aqui também. Não, eu não sei qual é a bala da arma. Vou pegar essa daqui pra mim. Essa aqui também. Mas eu não sei qual é a bola, Azuzinho. Pega um pouquinho de cada uma aí, ó. Aí, eu acertei. Ô, 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 ô. Cuidado aí, cuidado aí, cuida. Essa daqui eu não peguei. Essa eu acertei. Mas essa não. Mas tá bom, vamos, vamos. Pega, pega, tô recarregando. A Pig não pega ninguém. Só come cocô de neném. Pera aí. Olha só. Ela tá bem ali. Se você ficar... Ali, aqui, aqui, ó. Aqui, uma Pig, aqui, ó. Toma aqui, chefei. Ei, você matou o Pigzinho. Não era Pig, não? Não, não era Pig. Era o nosso porquinho de estimação, Azuzinho. Ela, olha aí. Ninguém viu nada. E a mamãe descobriu que você matou o porquinho dela, gente. Tá morto, frito, sol. Não, não. Final de cima, não vai ter churrasco. Não, não. A mamãe vai ficar bra... Você quebrou o vidro de novo. Você quebrou o vidro de novo. Dá bem que tá sobrando alguns aqui, hein, Corita. A gente teve que arrumar depois de novo. Ai, calma. Nossa, aproveita. Ui. Ai. Nossa, ela me deu uma. Vai na frente. Vai na frente. Vai lá. Vai, deixa eu passar. Tá bom. Ai, que susto. Meu Deus. Que susto. Que susto. Ela me deu um sustão. Tem mais, será? Não sei. Eu acho que só tem essa. Ufa. Ai. Ai, socorro. Ah. O Azuzinho que vai pegar as outras. Eu vou ficar aqui escondida. Azuzinho. Malita, peraí. Cadê você, Azuzinho? O que foi? Tem mais uma ali. Tem mais uma ali no cantinho. Ela quase me pegou. Sério? Pega ela. Mais uma? Tem um montão ali, Azuzinho. Calma a cabeça. Ah, socorro. Ui. Corre daí. Pera, pera. Esconde aqui embaixo das escadas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui embaixo das escadas, Corita. Recarrega as balas primeiro. Mas é que eu já não tenho mais bala. Não tem? Você tá precisando de quê? Não, eu tenho. Eu tenho que ter essa arma aqui ainda. Vamos. Pera, deixa eu ir com essa daqui agora. Vamos, vamos. Cuidado pra não atirar em mim. Não tô atirando em você. Tô tentando não atirar na janela. Oi. Tudo bem? Ai, ai, ai. Cuidado. Não foi eu. Não foi eu. Ué, você sim. Eu vi que o tiro foi seu. Não foi meu. Calmou. Já mantei a Pig. É que ela me deu um tapa. Eu tava com raiva dela. Para. Você vai acabar com a bala da mamãe. Daí não vai dar nem pra disfarçar. Ah, é. É. Tá, agora a gente precisa arrumar o vidro de novo. Que você abagunçou, olha. Você quebrou dois. Você que quebrou. Coelhar, pode ir parando. Foi você. E você ainda quebrou. Matou o Pigzinho da mamãe. Mas, nossa. Alguém tá frito, Saurinho da Silva. A sua sorte tem um vidro sobrando aqui ainda. Você tá frito. Você matou o Pig da mamãe. Eu vou contar tudo. Não fala. Se você falar, eu falo que você quebrou o outro vidro de novo. Não quebrei. Você já arrumou? Quebrou sim. Pronto, arrumei. Você já arrumou, então. Não quebrei. Eu vou quebrar de novo só pra poder falar que você quebrou. Não, não, parou. Eu não conto e você não conta. Acho bom mesmo. Hum, tá bom.